O que é o dia mundial do meio ambiente e várias ações foram desenvolvidas aqui na região. Na CEPLAC em Ilhéus também teve programação especial. Nada melhor do que ver a chuva no dia mundial do meio ambiente, comemorado nesta quarta-feira. A água que molha o solo é um sinal de que a natureza tem feito a parte dela. E nós, será que temos feito a nossa? Para ajudar nessa responsabilidade, a CEPLAC durante todo o dia fez uma programação especial. Em destaque, esse projeto aqui, a horta suspensa para pequeno espaço. São usadas 64 garrafas pets, que seriam descartadas, e bambus. Pode plantar alface, coentinho, planta medicinal, cebolinha e pode plantar pimentão naquelas que estão em pé. Na programação teve ainda exposições e palestras. Nada melhor do que o dia do meio ambiente ser comemorado aqui na CEPLAC, porque a CEPLAC é promotora do desenvolvimento sustentável. Hoje também foi lançado o projeto Biofitos de Plantas Medicinais. Esse projeto, principalmente, ele tem o objetivo geral de conservar as espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas que estão presentes no sistema cabruca para transformar isso em futuros fitoterápicos, remédios e até cosméticos e perfumaria. As discussões que estão sendo feitas aqui no auditório envolvem não só produtores, também foram convidados estudantes. O objetivo é que eles saiam daqui com experiências positivas, ideias que ajudarão a desenvolver e, principalmente, proteger o meio ambiente. Não desmatar, não jogar lixo no rio. Quando chegar em Itajuipo, você vai compartilhar? É, vou compartilhar o que eu aprendi aqui, para todo mundo lá da sala, até com a minha família lá, quando eu chegar lá. Os Barbosa e o Sebastião Ribeiro tiveram o lançamento do Biofitos e mostra para a gente como foi. O que é que é? Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, foi lançado o projeto Biofitos de Plantas Medicinais. Evaldo Costa, coordenador do projeto, falou como surgiu e qual o objetivo do projeto. Eu parti para fazer pesquisas científicas e artigos acadêmicos na internet, livros, e consegui formular, através de um protocolo, inclusive, orientado pela Anvisa, um fitoterápio, a partir dessa época, João Ribeiro. Que eu hoje já distribuo para alguns colegas que têm o mesmo problema que eu, da hiperplasia benigna da próxima. Ele fala ainda sobre a importância do projeto para a comunidade. Não é por ser uma erva medicinal, uma planta medicinal, que a gente pode usar de forma indiscriminada. Existe todo o cuidado, porque algumas plantas, elas têm propriedades tóxicas também. Então, é preciso você conhecer a planta, é preciso você seguir toda a orientação de, inclusive, médicos, de naturopatas, que conheçam mais a planta e também a sua pós-logia, ou seja, o tratamento adequado para cada caso, para cada patologia.